Eu quero agradecer, primeiro falar que o ministro Henrique Meirelles gostaria muito de estar aqui, não está porque está em reunião com governadores do Estado e com o presidente Michel Temer justamente discutindo o ajuste fiscal dos Estados, de que forma a União pode contribuir com o ajuste fiscal dos Estados, isso é um tema muito importante para todos os brasileiros. Mas claro que o ministro gostaria muito de estar aqui, ele preza muito via o Parlamento e tem um debate transparente, tanto com deputados e senadores. Quero agradecer o convite do presidente Renan, de vossas excelências, eu acho que é um gesto muito bonito que o Parlamento faz de incentivar um debate, um debate plural sobre um tema tão difícil e o Estado de parabéns, eu tenho, nos últimos encontros que eu tenho com investidores externos, a primeira coisa que eu faço é mostrar a pauta de votação do Senado, que foi liberada na semana passada. é uma pauta de votação impressionante, pelos temas e pela velocidade, todos ficam impressionados de fato como o Brasil está mobilizado para resolver o problema da crise fiscal e da recessão. Dito isso, vamos em frente e falar um pouco do ajuste fiscal da PEC 55, assim como o muro. eu vou mostrar o que é a PEC 55, mostrando a três, ah, tem ali, então talvez seja melhor falar da letra, é que é ali, né. Eu vou começar a falar um pouco, primeiro, o crescimento do Brasil, a queda de crescimento que o Brasil está passando não é algo normal. O Brasil terá dois anos consecutivos de queda de PIB. O Brasil teve uma queda do PIB no ano passado de 3,8, possivelmente terá uma nova queda do PIB de 3,5 esse ano. Isso não é uma situação normal. Mesmo na década de 80, que foi a chamada década perdida para o Brasil e para a América Latina, o Brasil nunca teve dois anos consecutivos de queda de PIB. A última vez que isso aconteceu no Brasil foi em 1930 e 31, quando esse país era uma economia cafeira e você tinha uma crise mundial. Hoje, apesar do baixo crescimento do mundo, o mundo não está em crise, o mundo vai crescer perto de 3%. Então, uma economia brasileira ter dois anos seguidos de queda de PIB não é algo normal. Isso mostra o nível de desorganização e de recessão pelo que o país está passando. Se a gente olhar o resultado primário, a gente sempre, o país, mais ou menos, desde 97, 98, governo central, o Brasil sempre teve superávit primário. Mesmo na virada do primeiro governo Fernando Henrique para o segundo, quando o Brasil teve que fazer um plano de ajuste fiscal com o FMI, a situação das contas públicas do governo central eram superávitárias. O governo central tinha superávit primário lá em 97, 98, 99. Agora é diferente. Por quê? Porque o ponto de partida é um déficit primário de quase 2,5% do PIB. O que é déficit primário é tudo que o governo arrecada, menos o que ele gasta. Eu não estou colocando aí a conta de juros. E se eu colocar a conta de juros? Se eu colocar a conta de juros, a situação é muito pior. Por quê? Porque nós estamos, no ano passado, do setor público brasileiro teve um déficit nominal, quando a gente inclui a conta de juros, de um superior a 10% do PIB. E a conta dos últimos 12 meses está a 99,4% do PIB. Isso é um nível de desequilíbrio muito grande. Para os senhores, para vossas excelências terem uma ideia, isso aí é os dados de déficit nominal de alguns países da Europa que passaram por uma crise depois de 2007, 2008. Como é possível observar, países como Grécia, Irlanda, Itália, Portugal e Espanha, se a gente olha Portugal e Espanha, o déficit nominal era em torno de 11% do PIB. Ou seja, o nosso nível de desequilíbrio é tão grave quanto o desequilíbrio que passou alguns países da Europa no período recente. E tem um problema adicional. Qual é? Uma economia que está com desequilíbrio tão grande, que tem um déficit tão grande, a tendência é a dívida sobre PIB crescer de forma muito rápida. E é o que aconteceu com o Brasil. Há três anos atrás, a nossa dívida não era preocupante. O nível de endividamento do Brasil era um pouco inferior a 52% do PIB. Neste ano, a dívida sobre PIB está caminhando para 72% do PIB. Os senhores podem me falar o seguinte. Mas qual é o problema? E o Brasil tem uma dívida de 72% do PIB. O Japão tem uma dívida bruta de 240% do PIB. Os Estados Unidos têm uma dívida acima de 100% do PIB. A Alemanha tem endividamento alto. A questão é, o Brasil não é Japão, o Brasil não é Alemanha e o Brasil não é os Estados Unidos. O Brasil é um país emergente. Para o nosso nível de desenvolvimento, o Brasil já tem uma dívida extremamente elevada. Isso aí é o... isso aqui é... vou pular um pouco. Isso aqui é a dívida bruta por grupo de países. A média de endividamento de países emergentes é 47% do PIB. A média de endividamento de países ricos é acima de 100% do PIB. Mas países ricos conseguem se financiar a um juro real zero ou negativo. Não é o caso de mercados emergentes. O Brasil, pela estatística do FMI, ele terá uma dívida bruta sobre PIB que esse ano poderá alcançar 78% do PIB. É um conceito um pouco diferente do conceito brasileiro de medir dívida bruta. Ou seja, o grupo que a gente deveria estar era os emergentes. Emergentes, o nível de endividamento médio é 47% do PIB. Ou seja, para o nosso nível de desenvolvimento, o Brasil tem uma dívida extremamente elevada. E aí fica a dúvida. Dado esse endividamento que está crescendo tão rápido, que nos últimos três anos cresceu 20 pontos do PIB, 20 pontos do PIB, a gente está falando de mais de um trilhão de reais. Nos últimos três anos, a dívida pública do Brasil cresceu mais, cresceu 1,2 trilhões de reais. É muita coisa. É uma velocidade que é insustentável. Dado isso, qual seria a forma de ajuste fiscal? Alguém poderia pensar. Por que não aumentar a carga tributária? Se você tem equilíbrio fiscal, é receita e despesa. Por que não aumentar a carga tributária? Tem um problema que é o seguinte. A carga tributária do Brasil, novamente, para o nosso nível de desenvolvimento, já é elevada. A carga tributária do Brasil é em torno de 32,5%, 33% do PIB. A média dos países emergentes é 27% do PIB. E a média da América Latina é 22%, 23% do PIB. Ou seja, o Brasil, dado o nosso nível de desenvolvimento, ele tributa já muito além do que a média dos países emergentes. Se o Brasil fosse a Alemanha, se o Brasil fosse um país com renda muito maior, fosse a Inglaterra, a nossa carga tributária não seria alta. Mas, novamente, o Brasil não é a Alemanha e não é a Inglaterra. Um trabalhador brasileiro não consegue produzir a mesma quantidade de produtos que um trabalhador alemão. Dito isso, se a gente fosse fazer o ajuste fiscal com carga tributária, além de penalizar muito a produção, teria um problema adicional. Como hoje a gente tem várias despesas vinculadas à receita, num momento posterior seria necessário aumentar ainda mais a carga tributária. O que acontece se o Brasil fazer o seguinte? Eu não vou fazer o ajuste, eu vou aumentar a dívida. Dado a tendência atual de baixo crescimento, de juros altos, se o Brasil não fizer o ajuste, a dívida vai crescer continuamente e daqui a 10 anos ela poderá chegar a mais de 140% do PIB. Alguns economistas falam que ela seria de 120% do PIB e outros falam que seria até maior que 140% do PIB. A questão toda é, se não fizermos o ajuste, os investidores e nós que colocamos dinheiro no banco exigiremos taxas de juros maiores para financiar o governo. Quem financia o governo não é alguém que está fumando charuto em um restaurante na Avenida Paulista. Quem financia o governo somos nós. Quando nós colocamos o nosso dinheiro no banco, aquele dinheiro não fica parado. O banco pega e compra um título público. Quando nós poupamos no fundo de pensão, o fundo de pensão não deixa o dinheiro embaixo do colchão. O fundo de pensão compra título público. E um dos poucos ativos que um fundo de pensão pode comprar, que é classificado como risco zero, é justamente títulos da dívida pública. Então, se nós não fizermos o ajuste fiscal, nós, Brasil, se o Brasil não fizer o ajuste fiscal, o Brasil terá que pagar juros cada vez maiores e a dívida vai crescer muito mais rápido. Dito isso, quer dizer, o que é a PEC 55? Como o Armando já falou, a PEC 55 é um ajuste muito gradual. Mas vamos ter por que um programa de ajuste estrutural? Pelo seguinte motivo, o gasto público do Brasil, ele cresce quase que continuamente desde o início dos anos 90. Se a gente olha a despesa primária sob PIB de todos os presidentes da República desde o início dos anos 90, todos os presidentes da República, quando deixaram o Palácio do Planalto, sem exceção, deixaram para trás um gasto público sob PIB maior. É esse gráfico aí. A barra vermelha é o final do mandato presidencial. Como vossas excelências podem observar, a barra vermelha é sempre maior do que a barra vermelha anterior. É sempre o último ano de mandato presidencial. O que mostra que todos os presidentes da República, quando saíram do Palácio do Planalto, deixaram um gasto público maior. Isso vem acontecendo, novamente, desde o início dos anos 90. Então, você tem um componente estrutural do crescimento do gasto público que foi agravado no período recente, desde 2011, por uma série de erros de política econômica. Que eu não vou me deter aqui, isso seria para um outro debate. Mas uma série de erros de política econômica que envolve desonerações, como foi dito aqui, mas envolve também escolhas que, a meu ver, foram equivocadas. O que a gente chamou, nos últimos anos, de política industrial não era política industrial coisa alguma. Política industrial é você dar incentivo para inovar e para descobrir novas atividades produtivas. Eu dar incentivo para uma empresa muito grande comprar os concorrentes e se tornar maior, isso não é política industrial em nenhum lugar do mundo. Então, a gente fez isso de forma excessiva, muita desoneração, sobrecarregou bancos públicos e o resultado disso tudo foi um desequilíbrio que isso não foi suficiente para aumentar a taxa de investimento, nos levar a ser um país mais inovador, aumentar nosso crescimento do PIB potencial. O resultado disso tudo foi uma crise fiscal muito séria. Dado que o gasto público do Brasil cresce de forma quase contínua, por que esse ajuste estrutural? É aí que está a ideia bonita da PEC 55. A PEC, ela não corta nenhuma despesa de um ano para o outro. Qual será a despesa que será cortada no próximo ano? Que eu saiba nenhuma, mas se os senhores encontrarem no orçamento, eu gostaria de ver. Então, a PEC fiscal, a PEC 55, ela não faz corte nominal de despesa, ela simplesmente, ela controla o crescimento da despesa. Como o PIB vai reagir, é verdade que a recuperação da economia está um pouco mais lenta do que se esperava. Mas, novamente, a gente está saindo de um período de dois anos de queda muito forte do PIB. Essa recuperação já está acontecendo. Todas as agências de independentes, bancos, estimam que no próximo ano o Brasil crescerá. Não crescerá no ritmo que nós brasileiros desejamos, mas ele sai de uma recessão e passa a crescer 1%, 0,8%, alguns falam de 1,2%. Dada essa recuperação gradual, o ajuste fiscal também é gradual. O ajuste fiscal não tem nenhum grande corte de despesa. Ao contrário, o governo vai controlar o crescimento da despesa ao longo de 10 anos. O crescimento da despesa será baseado na inflação do ano anterior. Como a inflação está em queda, significa, inclusive, que nos primeiros anos nós ainda teremos um pequeno crescimento do gasto público real, mas um pequeno crescimento, um crescimento muito pequeno. A partir do décimo ano, se o Brasil conseguir o ajuste fiscal, o governo poderá mandar, o presidente da República poderá submeter ao Congresso uma nova regra. Então, quando falam que a despesa do governo ficará congelada por 20 anos, eu não acredito que isso irá acontecer, porque eu tenho absoluta certeza que, no máximo em 10 anos, nós conseguiremos o ajuste fiscal e, a partir do décimo ano, o presidente da República poderá submeter ao Congresso uma nova regra. E se, por uma obra de Deus, a gente conseguir fazer o ajuste fiscal em 4, 5 anos, ótimo! Se o Brasil conseguir fazer o ajuste fiscal em 4, 5 anos, nós poderemos, por exemplo, dado que o governo central não poderá aumentar muito os seus gastos, nós poderemos discutir o Pacto Federativo. Quando eu trabalhei nessa Casa, sempre foi um debate constante nessa Casa, o Pacto Federativo dá mais receita para Estado e Municípios. Se o ajuste ocorrer antes de 10 anos, como o governo federal não poderá gastar muito mais, nós teremos a oportunidade de ter um debate profundo do Pacto Federativo. Novamente, o ajuste fiscal da PEC 55 é muito gradual. Algo que preocupa, é tão gradual que esse gráfico mostra mais ou menos o seguinte, a gente está num déficit que, pela meta do déficit primário de 170 bi, seria algo próximo de 2,7 do PIB. A gente só teria superávit primário do governo central lá para 2020 e ele se recuperaria gradualmente e só alcançaria 3% do PIB em 2026. Isso supondo que a gente tenha também uma recuperação de arrecadação de pelo menos um ponto do PIB. Se a recuperação da arrecadação for um pouco maior, esse superávit será um pouco maior. Mas, novamente, a gente só alcançaria um superávit primário de 3% do PIB em 2026. Isso é uma economia muito grande de maneira alguma. Olha o que aconteceu no Brasil num período recente. Mais ou menos ali de 2007 e 2008, o Brasil tinha um superávit primário de perto de 4% do PIB para uma dívida que era 55% do PIB. A gente tinha uma dívida maior, um superávit primário muito maior. Agora, nós teremos uma dívida muito maior que, no final desse ano, já será de 72% do PIB e a gente só alcançará um superávit primário de 3% do PIB daqui a 10 anos. Então, é um ajuste muito gradual. Eu não conheço um ajuste tão gradual quanto este. Se tiver alguma forma de viabilizar um ajuste fiscal da magnitude que a gente precisa de uma forma melhor, menos dolorosa para a sociedade, me explique. Porque, quando eu olho para a Europa, o ajuste fiscal que países como Portugal, Espanha fizeram e Grécia foram ajustes fiscais draconianos que envolveu corte nominal de salário de servidor público e corte nominal de aposentadoria e pensão. No Brasil, isso, inclusive, é inconstitucional, é proibido. Então, esse é um ajuste muito gradual respeitando regras. É normal uma preocupação com duas áreas que é fundamental, eu sei, do Parlamento, da sociedade brasileira, que é saúde e educação. Mas saúde e educação estão protegidas. Primeiro, qual é a regra? Qual é a regra atual de vinculação do gasto com saúde? A regra atual de vinculação com gasto com saúde é a emenda constitucional 86-2015. E essa regra vincula o gasto com saúde do governo federal a um percentual da receita corrente líquida, que no ano que vem iria para 13,7% e seria de 15% da receita corrente líquida em 2020. O que é que o governo fez? O governo, na realidade, antecipou. É 15% hoje. Não, não. É? 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 O que o governo federal fez? O governo federal, ele simplesmente antecipou esse 15% para o próximo ano, 2017. Então, a regra da saúde, de cara, começou com um aumento de 10 bilhões no piso da saúde. Eu acho que o senador está confundindo o gasto do Ministério da Saúde. O gasto do Ministério da Saúde, nem todo ele é o mínimo da saúde. O mínimo da saúde, ele aumentou em 10 bilhões no ano que vem. Todo orçamento do Ministério da Saúde no ano que vem será de 114 bilhões. Ele não pode ter absolutamente nenhum corte, porque tudo que o Ministério da Saúde vai gastar no ano que vem se tornou piso. Não é o caso atual, não é o caso do ano passado, não é o caso de 2013, 2012, e 2011. Se também os senadores notarem o que aconteceu com o gasto do Saúde, e eu sugiro fazer um requerimento de informação ao Tribunal de Contas da União com a seguinte pergunta. Tribunal de Contas da União, de 2011 a 2015, o Governo Federal gastou o mínimo constitucional com saúde, ele pagou o mínimo constitucional com saúde, e a resposta do Tribunal de Contas da União será não. O que o Governo Federal fez foi o empenho de acordo com o mínimo da saúde, mas nem todo aquele empenho foi pago. Isso tem, inclusive, relatórios da Secretaria do Tesouro e também da SOF. Vocês podem consultar o secretário da SOF, que foi a adjunta da ex-secretária da SOF que está aqui, que pode confirmar isso, que eu próprio perguntei a ele. Quer dizer, o Governo gastou exatamente tudo o que empenhou, não, tanto que em duas áreas que você tem um acúmulo enorme de restos a pagar, é justamente na área de saúde e educação. Então, nem tudo que o Governo colocava no orçamento, ele conseguia gastar. Se vocês olharem, restos a pagar, saúde e educação, cresceu quase que continuamente de 2011 a 2015, tanto a inscrição quanto também a reinscrição, coisas que eram restos a pagar e que foram reinscritos como restos a pagar. Mas, assim, é muito fácil ver esses dados, é só pedir à consultoria do Legislativo, do Senado, que tem um grupo espetacular, ou então a própria SOF. Então, assim, o fato de eu ter algo autorizado na lei não significa que o Governo terá a disponibilidade financeira para gastar. E o melhor exemplo é o que aconteceu com o orçamento desse ano. O orçamento de 2016, ele foi aprovado com a expectativa de crescimento de arrecadação de 176 bilhões de reais, 2,2% do PIB. Qual foi o ano da história do Brasil pós-constituição que o Brasil teve um aumento de arrecadação em um ano de 2,2% do PIB? Nenhum. E como é que se aprovou um orçamento que fazia previsão do aumento de arrecadação de 2,2% do PIB? Simplesmente, esse orçamento não iria acontecer. E o que o Governo fez, o Governo, inclusive, anterior, fez um contingenciamento brutal, fez um contingenciamento brutal em fevereiro, fez um novo contingenciamento brutal em março e porque aquele orçamento era incompatível com o superávit de 24 bi. Esse superávit de 24 bi foi transformado numa despesa de 170 bi porque a gente cortou a projeção de crescimento de arrecadação em 144 bi. Então, grande parte da transformação do superávit de um orçamento que era fictício para um déficit esperado de 170 bi foi porque a gente cortou a projeção de arrecadação em 144 bi, seguindo notas da Receita Federal, funcionários públicos e notas do TCU. Dado isso, quer dizer, a única forma da gente garantir recurso de saúde e educação é, de fato, se a gente tiver um orçamento equilibrado, porque você pode colocar algo na lei que o governo vai gastar um mínimo, mínimo constitucional no Brasil, ele é apurado de acordo com a despesa empenhada, não paga. Você pode empenhar a despesa e não autorizar o gasto. Então, numa situação de grave desequilíbrio fiscal, não adianta que nós não teremos recursos que a sociedade exige para gastar em saúde e educação. Dito isso, novamente, o gasto por saúde na PEC 55 é piso, não é teto. Eu espero que os senhores cortem subsídios e aumente o gasto para a saúde e educação. Vão ter aliados, cortar, inclusive, salário do servidor público de aumento salarial para servidor público, porque nós, servidores públicos, ganhamos muito bem. Então, eu dou parabéns ao senador justamente por promover o debate do teto do gasto. Isso precisa de uma coragem muito grande e acho que o Senado está de parabéns. E espero que nós tenhamos mais recursos para a saúde e educação. Regra da educação tem uma grande desinformação. Quem mais gasta com a educação pública do Brasil não é governo federal, é Estado e município. O mecanismo mais importante de financiamento da educação no Brasil se chama Fundeb. O Fundeb está totalmente fora da PEC 55. O Fundeb está totalmente fora da PEC 55. Um programa importante do governo anterior, que é o FIES, que é o financiamento para pessoas de baixa renda em universidades privadas, isso é despesa financeira, isso está totalmente fora da PEC 55. O ProUni, que também é um programa importante, que é Bolsa de Estudos para pessoas de baixa renda em universidades privadas, é renúncia tributária, também está fora da PEC 55. O Brasil gasta com educação por ano R$ 370 bilhões. O que está dentro da PEC 55 é mais ou menos R$ 70 bilhões, é 20% do gasto do setor público com educação. Ou seja, 80% do gasto do setor público com educação. Ou seja, não faz sentido a gente ter medo que a educação perderá recursos. 80% do gasto com educação do Brasil está fora da PEC 55. E a PEC 55 ela estabelece piso para educação. Eu espero que os senhores, vossas excelências, aumentem ainda mais recursos para a saúde e educação no debate do orçamento anual. Porque quando a gente for alocar mais recursos para a saúde e educação, nós teremos como sociedade que decidir de onde nós vamos tirar esses recursos. É exatamente isso que faz todo o país do mundo. A Inglaterra que tem um sistema público de saúde muito melhor que o Brasil, não tem regra de vinculação de um gasto com saúde. Todos os anos o Parlamento decide, baseado na disponibilidade de recursos, quanto será alocado para a função saúde. Então, no Brasil, vai seguir exatamente o que outros países do mundo fazem. Algo que me deixa mais tranquilo, o Brasil hoje, isso aqui é a rede de assistência social do Brasil, comparado com vários países desenvolvidos. o Brasil não pode se comparar com o país de desenvolvimento porque nós temos uma rede de assistência social típica de um país desenvolvido. Então, o Brasil tem uma rede de assistência social que é muito semelhante à do Reino Unido e, por exemplo, à do Canadá. Uma rede de assistência social muito ampla. Mas qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil, eu já vou antecipar, é esse aqui. Metade do nosso gasto social está com uma função que não deveria estar, está com previdência. porque metade do gasto social no Brasil não deveria estar com previdência porque o Brasil ainda é um país muito novo. O Brasil ainda é um país com muitos jovens, não mais o será daqui a 25 anos. O Brasil está passando por um processo de envelhecimento tão rápido que levou 60, 80 anos para ocorrer na Europa, aqui vai ocorrer em 30 anos. Como é que eu posso fazer esse processo de envelhecimento? Primeiro, isso aqui são dados de 2009, mas não mudam muito. O que o Brasil gastava com previdência era até maior do que o Japão, são as duas linhas marcadas em amarelo, o Japão que tem um triplo de pessoas idosas que o Brasil em relação a sua população. A má notícia é que daqui a 25 anos, daqui a 25 anos, eu espero estar vivo, o Brasil será exatamente igual ao Japão. O Brasil terá a mesma estrutura demográfica do Japão. a razão de dependência, a proporção de pessoas com mais de 65 anos de idade em relação às pessoas em idade ativa de 15 a 64, vai triplicar nas próximas décadas. Isso significa que se nós não fizermos também uma reforma da Previdência, o Brasil terá que gastar até 2060 mais de 20% do PIB só com Previdência. Nenhum país do mundo gasta 20% do PIB com Previdência. Isso nos levaria a ter que aumentar a carga tributária em quase 10 pontos do PIB só para pagar aposentadorias e pensões. Então, é uma situação claramente sustentável. Para Vossas Excelências terem uma ideia do desafio que tem esse país, hoje, nós temos oito pessoas no mercado de trabalho para cada pessoa com 65 anos de idade, com 65 anos ou mais de idade. Daqui a 25 anos, nós teremos quatro pessoas para cada pessoa com 65 anos ou mais de idade. Isso significa que daqui a 25 anos, essas quatro pessoas que vão estar no mercado de trabalho terão que produzir pelo menos o que hoje eu preciso de oito pessoas para produzir. Se eu não conseguir fazer isso, esse país corre o risco de ficar estagnado. Um exemplo, o Japão. O Japão, na segunda metade do século XX, foi um dos países que mais cresceu no mundo. Qual foi o crescimento médio da economia japonesa de 1990 a 2015? 0,8% ao ano. O Japão, quando envelheceu, ele não conseguiu manter o ritmo de crescimento. O Brasil tem um duplo desafio. Daqui a 25 anos, o Brasil será a economia, se tudo andar bem, se nós crescermos 3% ao ano, será uma economia que vai ter uma renda per capita aí, próxima a 16 mil dólares por pessoa. Nós não seremos uma economia rica e corremos o risco de, se não fizermos esse ajuste estrutural e ter um aumento brutal de produtividade, ter problemas muito maiores pela frente. Vou terminar falando o seguinte, comentários finais. A PEC 55 é um ajuste fiscal duro? Não. A PEC 55 é um ajuste fiscal muito gradual. É um ajuste fiscal gradual. O Brasil terá déficit primário no próximo ano. O Brasil terá déficit primário também em 2019. Só a partir de 2020, entre 2019 e 2020, é que o Brasil voltará a ter superávit primário crescente. Então, é um ajuste fiscal muito gradual que preserva direito e protege recursos de saúde e educação. Há alternativas melhor? O debate, o melhor local para ter um debate é justamente nessa casa e na Câmara. Essa PEC 55 é o que o governo enxerga como sendo o melhor e mais gradual. É um ajuste fiscal muito gradual que terá como consequência inevitável uma queda de juros. Se a gente passar a PEC com a reforma da Previdência, a consequência natural disso é a queda de juros e mais crescimento. Diferente dos Estados Unidos e do Japão, nos Estados Unidos e do Japão, os juros é zero. Esses países, para adotarem políticas de estímulo, eles têm que adotar política fiscal expansionista. O Brasil tem um juro real muito alto, como já foi dito aqui, como o presidente do Senado lembrou. Se nós avançarmos no ajuste fiscal, nós teremos um espaço para uma queda brutal de juros, o que significa crédito mais barato e mais crescimento. Então, estou disponível para perguntas, mas tenho uma plena confiança que essa casa, como fez a Câmara do Deputado, vai adotar essa PEC, que não é nem PEC de controle de gasto, é uma PEC da esperança. Muito obrigado.